O processo de desligamento do sinal analógico de televisão, iniciado no final de novembro, vai terminar. Falta uma semana. O desligamento efetivo é em uma semana. É dia 17 de janeiro, gente. Próxima quarta-feira, a partir dessa data, só vai poder acompanhar a nossa programação quem tiver o sinal digital. Vamos ver. A mudança do sinal analógico para o digital na região de Sorocaba deve acontecer no dia 17 deste mês. Nas ruas da cidade, algumas pessoas ainda não se prepararam. Toda a minha família tem, só eu que não tenho mesmo. Tem que correr, está acabando o prazo. Não, é verdade mesmo. Eu tenho um menininho, o Moisés, ele está reclamando. Porque você está pegando só um canal na minha casa. Eu falei, mas quando eu comprar televisão nova, daí eu creio que vai melhorar, né? Mas tem muita gente que já se programou para essa mudança, que até dá uma forcinha para quem ainda tem dúvidas. Você tem que ter uma anteninha digital e um aparelho conversor para funcionar. Com o sinal digital, você vai poder assistir TV com imagem e som de alta definição. Preste atenção. Se na sua televisão está aparecendo esse ar no cantinho da tela, é porque você está recebendo o sinal analógico. Desde novembro do ano passado, as emissoras podem desligar o sinal aos poucos. Mas a TV Sorocaba SBT só vai fazer a mudança às 23 horas e 59 minutos do dia 17 de janeiro. A gente começou a digitalização do nosso sinal já desde dezembro de 2009. Sorocaba foi a pioneira das cidades da nossa região. E toda a interiorização desse sinal digital dentro da área de cobertura, a TV Sorocaba vem investindo maciçamente para que os prazos fossem cumpridos. E cumprimos isso com muita antecedência. Famílias que são atendidas por programas sociais do governo, como Minha Casa Minha Vida, podem retirar o kit conversor de graça. Quem não faz parte e tem TV de tubo em casa vai ter que fazer igual a Eliana, que já comprou a antena. Chamei um vizinho para fazer. Eu sou esperta. É isso aí.